Olá meus amores, hoje aqui é dia de caixoterapia e vamos de kit enrolê da Alphahal. Gente, esse kit é simplesmente sensacional. Comecei aí lavando o cabelo da cliente com shampoo da Alphahal. Ele é um shampoo para cabelos cacheados, ele contém abissimiã, abacate, manteiga de carité, ele é limpeza delicada, cachos definidos, macios, leves e com movimento. Limpa suavemente o couro cabeludo, dando brilho natural em toda extensão dos fios. Eu aí fui lavando o cabelo da cliente, ele é um shampoo que ele não deixa o cabelo ressecado, quando você está lavando você sente que realmente ele vai dando uma suavidade nos fios e é super cheiroso. Você já começa a ver o brilho no cabelo da cliente logo no uso do shampoo. Passamos para a máscara, a máscara capilar e essa máscara hidrata e deixa os cabelos sedosos, selando as cutículas, deixando o brilho intenso. A máscara você já sente logo o cabelo desmaiar na sua mão quando você começa a passar a máscara. Aí eu passei a máscara em todo o cabelo e deixei agir aproximadamente sete minutinhos, tá? Voltei para o lavatório e fomos para o terceiro passo, que é o condicionador em rolê. O condicionador ele deixa cachos definidos, macios, leves e com movimento. Gente, esse condicionador eu achei que ele é uma máscara. Sinceramente, ele deu o efeito assim de uma máscara. Logo quando você começa a passar e olha o brilho que está esse cabelo. Só com a hidratação. Quando eu comecei a passar o condicionador, deu aquela leve impressão que eu estava passando uma máscara, porque ele é bem hidratante mesmo. Toda a linha, ela é bem hidratante. Aí eu passei o condicionador, massageei um pouquinho, tirei todo o condicionador do cabelo da cliente, tá? E fomos lá para a cadeira, para o quarto passo, que é o ativador de cachos. Bom, meninas, já desembaraceu o cabelo, você vê a leveza que está o cabelo e bem desembaraçado. Gostei muito, né? E vamos lá para o nosso ativador de cachos, que é a última parte do enrolê, certo? Que é esse daí. Gente, o ativador de cachos, ele é um creme de pentear, efeito teia. Vocês vão ver o efeito que ele dá, que ele é, né? Desse jeitinho aí. Eu coloquei uma máscara bem... É consistente, cremosa. E olha esse efeito, né? Aí a gente brinca um pouquinho para mostrar a vocês como é o efeito teia. É sensacional, a máscara é bem hidratante mesmo. Você se sente já na pegada, tá? Fiquei brincando um pouquinho, porque eu sou dessas. E eu passei. Não precisava eu colocar muito produto, porque ele rende bastante, tá? E assim, ele deixa o cabelo bem macio, tem um cheiro super agradável, certo? Esse ativador de cachos. Eu fui passando, e com a escova, com a escova polvo, eu fui penteando o cabelo. Essa é a minha segunda vez que eu pego um cabelo cacheado. Vocês sabem que eu tô acostumada mais com cabelos alisados, né? Mas, deu super certo, e no final a gente gostou muito do resultado. O creme, efeito teia, ele é ideal para cabelo tipo 3 ou 4. Ele segura o frizz. O conjunto de cuidados para cabelos cacheados, ondulados e crespo, ou em transição. Estimula o mega crescimento, definição dos fios, efeito e movimento natural. Sua fórmula é especialmente pensada nos cabelos cacheados. Dando eroticidade, hidratação, nutrientes e proteção. Depois que eu passei em todo o cabelo, eu vim com difusor e fiz uma pré-secada. E esse é o resultado. Cabelo bem brilhoso, bem macio, cachinhos bem definidos, tá? Eu amei muito esse kit do Enrolê da Alphahal. Vocês encontram lá no Instagram dele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Esse daí, eu comprei esse kit lá na feira, que eu fui. E se você gostava do vídeo, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar essa bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.